Guinga guinga cance排eg diz ae vem vem pã cá vem förs ela é foda tenta você me machoca a piroca Meu pau é torto, meu pau é torto, meu pau é torto, meu pau é torto A Fernanda é boa de fota, a Michelle é boa de fota, a Aniele é boa de fota A Carol é boa de fota, Mariana é boa de fota, Juliana é boa de fota A Luciana é boa de fota, a Denise é boa de fota, a Marcela é boa de fota A Andreia é boa de fota, a Marcela é boa de fota, a Karine é boa de fota A Karina é boa de fota Ela é fota, 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 ela é fota Senta você, me machuca, piró Senta você, me machuca, piró Senta você, me machuca, piró